E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão, e pra você que já me conhece, eu peço pra você que, por favor, se você ainda não for inscrito no canal, dá essa moral pra nós aí, se inscreve, aproveita e deixa o seu like também, hein? E aí, amor? Isso, Alessandro, vamos falar sobre a participação do Bolsonaro lá no podcast do Rita Ferroni? Cara Tapa? No Cara Tapa? 400 mil pessoas. É Cara Tapa mesmo, né? É, eu sempre me conto. Porque a gente sempre fica naquela, tipo, é tapa na rachada, é tapa na cara. É, a gente sempre troca, a gente sempre troca. Cara na cara. Mas quem apresentou foi o Rita Ferroni, e a gente viu, pra quem acompanhou, mais de 400 mil pessoas acompanhando ali ao vivo, full time. Tinha mais gente acompanhando do que inscrita. Tanto que ele dobrou o número. É, a gente vai falar dessa parada aí. Depois do parça a gente vê aí os melhores momentos. Antes, quero te pedir 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bobônica. Ih, esse daqui é sem parceiro, foi mal. Esse é sem parça, né? Vambora, vambora, vambora sem parceiro. Então vamos seguir. O que acontece, Alessandro? O que a gente tem de resultado aqui dessa participação do Bolsonaro? Primeiro o pessoal começou a comparar a participação com a participação do Flow. Isso. Que foi show. Também. O Flow segurou com 600 mil. Ó, na boa. Na boa. Gostei mais dessa entrevista. É, o Alessandro gostou mais da do Rica, eu gostei mais da do Flow. É. O que acontece? O Flow segurou com 600 mil ao vivo. Também a gente foi numa segunda noite. Você lembra o dia da semana? Segunda. E o Rica, 10 horas, 10 e meia da manhã. No sábado, o cara segurou com 400 mil ao vivo ali, com 400 mil simultâneo. O canal dele dobrou de tamanho. O que aconteceu de interessante? O Rica estava ali entrevistando e tinha pessoas rebatendo a live. Então, ele estava ali segurando com 300 mil, 250, 300 mil. Ele falou, gente, quero pedir aqui pra vocês que estão rebatendo a live, respeitar aqui meu trabalho, né? Pessoal que está assistindo aí em qualquer canal, vem pra cá, vem acompanhar no canal. Dá essa força pra mim. Na hora, foi subindo o número e segurou ali com uma média de 400 mil ao vivo ali. Teve algum... Falou um pouco do que ele já tinha falado lá no Flow. O tanto que o Rica fala no começo, ele... Poxa, os caras do Colt espremeram, foram cinco horas de bate-papo. Foi, foi muito perto. O que vai sobrar pra mim? O que vai sobrar pra mim pra gente falar? Mas ele acabou aproveitando, por conta dessa treta envolvendo a Michelle, a Pop, com a mulher do Guilherme de Pádua, que vai ficar pra uma outra pila que a gente vai fazer. Ele falou sobre ataques à liberdade de expressão. Ele falou sobre governos de esquerda na América Latina. Falou sobre a Pandemix, falou sobre picadinhas. Ele falou sobre várias coisas. Ganhou uma bola. Do Bruno Galhaço... Não, 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 não. Do Bruno Galhaço, não. Tiago. Do Tiago Galhaço. Eu até separei aqui essa pílula pra gente mostrar. Até me segue ele. Que foi ali um pouquinho mais pro final da live, que ele entra e entrega essa bola da Copa pra ele. E ele conta uma questão que aconteceu com ele e com o Bolsonaro. Que foi o Bolsonaro ter pedido pra ele fazer as pazes ali com o irmão dele, que irmão não briga. Eu mandei pra você, Alessandro, o link aí pra você mostrar. Então dá uma bizoiada aqui. Exatamente. Ele aproveita pra desmentir essa questão aí da foto da Michelle com a mulher do Guilherme de Pado. Ele falou sobre vários... Alugue o carro ideal. Várias coisas interessantes. Eu gostei mais dessas. Sabe por quê, mano? Tem uma zoada no Rica, comeu um churrasco. É, ficou mais descontraído. A Michelle ligou pra ele e falou, ô, bonito, tá começando a marcha pra Jesus aqui, ó. Tanto que o pessoal começou a fazer uns videozinhos de meme, zoando. Ele falou assim, é... Porque ele chegou todo malandrão. Não, quem manda na minha vida sou eu, vai colocar uma música, uma música, gente, com samba. Chegou todo malandrão. Exatamente. Aí aparece ele bebendo, aparece ele comendo churrasco, aí no final aparece a Michelle ligando ele, ah, agora eu tenho que ir embora. Mostra aí, pessoal. Quer ver, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá, deu, aqui, opa. Ah, o pessoal falando, não foi do Neymar, não foi do Neymar. Tinha um autógrafo ali do Neymar. Quem deu pra ele foi o Gagliasso, aí. Não foi o Neymar, não, mas tava autografado. Não, então, vai aí. Mas depois ele fez um agradecimento ali, né? Deixa eu falar uma parada aqui, deixa eu falar uma parada aqui. O Rica falou no Pânico que a bola não era do... A bola... É da Copa. Mas ela tá autografada pelo Neymar, tá ligado? E o Neymar falou, ó, que ele perguntou, porque o pessoal, o que que acontece? A dúvida foi se o autógrafo do Neymar era para o Bolsonaro, é isso? Ou era pro Tiago Gagliasso, tá ligado? Aí o Rica Perroni ligou pro Neymar, mandou uma mensagem pro Neymar, que ele falou que até o pai do Neymar tava próximo. Falou, mano, tá acontecendo uma desinteligência aqui, pá. Não dá até isso, gente. Tem como você dizer... Ele falou, tanto que ele fala assim, mano, esse problema foi resolvido em 20 segundos. Por quê? Porque ele falou que ele achou foda isso daí da parte do pessoal do Bolsonaro, que eles podiam muito bem ter pego a bola pra dizer assim, ó, o Neymar tá com o Bolsonaro e já deu uma bola, mandou uma bola assinada. Mandou uma bola, é tipo... Só que assim, quem tava mandando a bola era o Tiago Gagliasso. Mas o Tiago Gagliasso tem mais de uma bola assinada pelo Neymar e tal. Mas quando o Rica ligou pro... Pro Neymar. Pro Neymar. Porque o pessoal do Bolsonaro ligou pro Rica perguntando, mano, essa bola... Ah, fechou de confusão. Mas sabe por quê? Pra não dar ruim depois. Porque o pessoal do Bolsonaro ligou pro Rica falando assim, Rica, só pra confirmar, essa bola o Neymar mandou pro Bolsonaro, ou o Tiago tem uma bola assinada pelo Bolsonaro e presenteou pro Bolsonaro. Porque há uma diferença. Há uma diferença entre um bagulho e outro. E o Rica Perroni falou no pânico, eu assisti, eu só não rodo aqui porque... É, o pânico cai. O Pânico dá problema, o vídeo do Pânico dá problema. O Rica Perroni falou assim, mano, eu liguei, mandei uma mensagem pro Neymar, eu ligou, não lembro agora se ele ligou, mandou uma mensagem, perguntando dessa desinteligência aí, o Neymar falou assim, mano, é o presidente da república, caralho, pode falar que foi nós que demos o bagulho. Tá ligado? Porra, é o presidente da república, pode falar que deu, já era. Tanto que depois o Bolsonaro tira a foto com a bola, o pessoal tá falando que a bola é de direita. Então, mano, é a bola da direita. Tanto que depois ele tira a foto, coloca lá nas redes sociais, marca o Neymar e agradece, dá bola, ainda dá um conselho pra ele lá, pra ele não se influenciar pelas críticas que ele anda recebendo. Agora que a Miriam Leitão vai falar dele, Miriam Leitão não, a Môniquinha Bergamo. Meu Deus do céu. Agora que a Môniquinha Bergamo vai falar do Neymar, hein. É a bola do menino Ney. Vamos lá. Qual que é o minuto aqui? Não, é curtinho, dois minutos, aí nessa hora tá ali quase... Você quer o Thiago Galáxico? Galáxico. Thiago Galáxico. Galhaça. Ele tem o mundo bem, tem o mundo bem e o mundo mal. Ele é o Ruth. Exatamente. Mas eu achei muito interessante, porque entra o Porchat também nessa conversa, né, de conversar com pessoas que pensam diferente de você. E aí ele coloca essa questão na mesa. Pode rodar, mano. Vamos ver aqui, ó. Taca-lhe play. Meu Deus, confusão, faz uma bola, Lissandra, sério? Hoje, porque tá uma pica essa história. O que o presidente disse pra você quando a gente conheceu? Cara, é... Que diga-se de passar... Ô, Thiago Galáxico, sem maldade. Ele é tipo o irmão feio. Ele lembra um pouco o Bruno, né? É uma versão feia do Bruno Galáxico. Eu nem vou com a cara do Bruno Galáxico, mas tem que admitir que o Thiago é o irmão feio. A gente não se conhecia até 2018. Eu fui conhecer o presidente... Será que o Bruno me segue? Por que ele me segue, o Thiago? O Thiago é o treino que me segue. Dia 19 de agosto de 2020. Nunca tive nenhuma proposta de cargo pra trabalhar no governo. Nunca tive nada disso. Inclusive, tive com o Mário Frias diversas vezes. Mas o que mais me chamou a atenção e que me fez refletir muito até sobre a questão do valor da família. Foi ver esse cara olhar no meu olho e falar daquele jeito dele, né? Essa questão aí do seu irmão aí. Resolve isso aí. Me dá teu telefone e vamos resolver isso agora, hein? Liga pra ele. E, cara, ali eu vi que esse cara era muito mais do que um presidente. Ele queria que você falasse com o seu irmão, mesmo o seu irmão odiando. Queria ligar pro público. Falando, liga aí que eu resolvo isso aí. Irmão tem que se amar. Irmão se ama, então... Você não vai ligar pro Bruno Galáxico. Esse valor de família. Se ele pintar o clima, a gente conversa. Até você fala assim, qual é a bronca? É dele. Se eu tiver culpa, a gente resolve o problema. Sabe que o Porchat veio aqui, ele falou, 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 falou. Eu falei assim, pô, Porchat, sabe o que eu queria ver pra cacete? Porque isso é uma coisa que eu adoraria. Eu adoraria pegar um cara que odeia o outro virtualmente, tipo o Porchat. Ele não gosta do senhor. Botar aqui e falar assim, vem cá. Dá pra vocês sentarem aqui, ter uma conversa civilizada? Pra ver se um muda de ideia em relação ao outro. O Porchat falou, nossa, eu te pagava pra isso. Eu falei, eu não tenho poder pro presidente. Fazer o presidente sentar com o Porchat pra ter uma conversa. Mas eu acho que isso é maravilhoso. Conversaria, sem problema. Eu acho que isso é maravilhoso botar e falar assim, ah, porque assim, na frente ninguém vai sair se ofendendo porque pessoalmente a história é outra, né? A gente sabe como é que a vida é, né? A gente pensou o nosso. Pega o jovem, por exemplo, de esquerda. Conversa com ele. Olha que tá conversando com o jovem de esquerda. Que é o jovem cubano. Você quer isso pra você? Você quer a censura do seu telefone celular? Deixa eu ver. Presidente, eles vivem de narrativas e cancelamentos. Eles não têm disposição pra conversar com o senhor nem cinco minutos. O senhor pare de fazer campanha política. Tá fazendo campanha e o TSE vai encher o saco. Ele ainda zoa, sai daqui, senão você vai fazer igual o seu irmão que se cagou no podcast. É verdade, é verdade. Porque eu tenho medo de um galhão que se caga todo igual o seu irmão que se caga no podcast. Ah, deu, aí, ô. O Bolsonaro é na hora, caralho. Se liga, se liga, se liga. Ah, o senhor liga pra ele. Se liga depois na hora. É verdade, é verdade. Porque eu tenho medo de um galhão que se caga todo igual o seu irmão que se caga todo igual o seu irmão que se caga no podcast. Ah, deu, aí, ô. E outra coisa aqui também. Quando alguém olha pro relógio, filho, é sinal de que já acabou. Ele falou pra mim que ele falou, como ele tá me vendo caminhar nesse início da política, ele já meteu logo. Não se iluda com a política aí, tá ok? Tomei dúvida. Caralho, mano. Não, mas aí depois ele... Não, mas depois que ele falou, não, eu tenho que ir pra Marta e pra Jesus, tá atrasada, ela foi a minha causa. O Rick ainda fez umas cinco perguntas ainda e falou, poxa, ainda tinha muito pra fazer, mas sei que o senhor tem que ir e tudo mais. É isso, Alessandro, qual foi o saldo de tudo isso? O Bolsonaro, por que eu gostei mais? Por que eu gostei mais? Porque assim, mano, podcast é um lugar que você vai pra trocar ideia, irmão. O cara vai pra te conhecer, o cara não vai pra te debater, tá ligado? Então, tipo assim, eu achei esse que o Bolsonaro tava mais suave nesse daí. O do Flo, ele tava meio armado, tá ligado? O do Flo, ele tava tipo assim, ó. Depois que ele foi se soltando, passou uma hora, passou uma... O Igor já tinha dito uns 55... Como é que ele fala? Com todo respeito. Com todo respeito. O Bolsonaro também usa isso com todo respeito, hein, vira? Porque acho que é coisa de carioca isso daí, vira e mete e ele solta um, tá ligado? Aí o Bolsonaro, de tanto com tanto respeito, com todo respeito, o Bolsonaro foi se soltando. Mas o que a gente tem que ter no Brasil, duas coisas, duas coisas tem que ter. A gente tem que ter aquela entrevista no Jornal Nacional, numa Globo News, num Roda Viva, aonde você vai apertar o cara? Tem que ter. Não acho que não tenha que ter. Acho que tem que ter. Acho que o que tem que ter é o respeito. É o que eu sempre digo. Faz uma pergunta, o cara dá uma resposta, faz uma pergunta em cima da resposta, próximo assunto, filho. Quem tem que decidir se o cara respondeu direito ou não, o pessoal aqui de casa. Não é o repórter que tem que falar, yeah, yeah, faz a pergunta. Fiz a pergunta pra você, microfone pro chão, plá, aí derruba o microfone. Não, isso daí tá errado. Só que uma coisa que eu reparei, pega a visão agora do que eu vou falar. Eu sempre disse pra vocês, sempre disse isso, falei, mano, os caras odeiam o Bolsonaro porque ele mudou não só o cara de direita como o cara de esquerda. Essa audiência do Rica Perrone, essa audiência do Flow, não veio só por causa de bolsonarista, veio por causa do pessoal anti-horário. Pessoal anti-horário também tá de olho no Bolsonaro, assim como a gente tá de olho no Lula. Só que assim, os outros candidatos não querem isso que tá acontecendo, exceto o candidato de internet, óbvio. Se expõe muito, né? Imagina você tá cinco horas falando ali, uma hora só falando besteira. Cinco horas falando, uma hora você morre de medo de falar uma besteira, você vai ficar sossegado com o cara ali, você morre de medo de falar um bagulho que vão te usar contra você. Mas tem que ter isso daí. Tem que ter, tem que ter o Bolsonaro lá na frente do William Bonner e da, sei lá, quem é que tá com o William Bonner? Tem que ter. Renata, né? Renata, né? Renata Cerebelli? Quem é Renata? Renata Vasconcelos. Deixa eu ver. Tem que ter a Renata Vasconcelos? Tem que ter. Tem que ter o Renato, tem que ter o Bolsonaro na frente da Miriam Leitão? Tem que ter. Tem que ter o Bolsonaro lá com os caras da Record? Tem que ter. Tem que ter o Bolsonaro não no Roda Viva? Tem que ter, assim como tem que ter o Bolsonaro no podcast, ele podendo mostrar que ele é ser humano de verdade. O problema é, os outros candidatos conseguem sentar e mostrar que são seres humanos? Porque o Lula foi no pó de pá, irmão. Sem no pó de pá, você vai ficar famoso pra caralho, porque é um dos maiores podcasts que existe. E você fica uma hora e meia naquela conversa que parece que foi, tá ligado? Aquela conversa que você fala, caralho, nem o petista aguentou aquela conversa. Nem o petista, mais petista, não aguentou, tá ligado? Porque... E, inclusive, no horário da live, o Janones e o Lula fizeram uma live falando, dizendo que o Bolsonaro tinha calado, que não teria mais o auxílio... Emergencial, fizeram uma live só pra isso. E aí, nesse momento, o Rica falou, ó, acabaram de me mandar um superchat, estão dizendo aqui que o senhor vai acabar com o auxílio. E aí, ele responde de pronto, uma live que tava acontecendo e também tinha, acho que poucas, tinha o quê? Nem mil pessoas assistindo. Não, não, tinha... Tinha quantas? Assistindo ao vivo. Assistindo ao vivo, tinha 16. Que tava ao vivo, que era o Lula e o Danones, que o pessoal chama ele de Danones, né? Mas eu não sei se ela foi transmitida no do Janones, mas ela foi transmitida no canal oficial do Lula. Canal oficial, tá ligado? É isso, meu nego, é isso, é isso. Eu acho, mano, que todo mundo tinha que fazer esse rolê, todo mundo tinha que enfrentar e pronto, mano, já era. Mas o que eu percebo é o seguinte, o único que tá dando a cara aí é o Bolsonaro, o resto tá indo em conversinha de uma horinha, assim, já fica aqui, ó. Eita, já falamos pra caramba, hein? Nossa, já falamos pra caramba, hein? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. É nóis.